Fique informado, acesse www.agenorte.com.br Acesse www.agenorte.com.br Salve Brasil, salve Manaus, salve salve nosso Amazonas. O vídeo de hoje é para lamentar, lamentar o quanto que o povo ali do conjunto Kícia e adjacências agora não tem mais um peixe frito, um peixinho frito de primeira qualidade, que há 30 anos funcionava ali no campeonato de futebol, lá no fundo, e lastimavelmente um morador se incomodou, vinha se incomodando, quando outros N moradores, de quase todo o conjunto, embaixo assinado, feito pelo louro, moradores e frequentadores, clientes, assim como esse jornalista aqui, que quando queria comer um peixe frito de qualidade, o jaraqui, uma sardinha, pirarucu, apesar de ter outros tiramostos, carne, pastelo, e ali poder desfrutar de um momento de tranquilidade e de boa comida. Mas a peixaria do louro agora não existe mais. tem história de crianças que vieram comer o meu peixinho aqui, aqui, se tornaram adultas, começaram a trazer seus filhos, entendeu? Então é uma história muito longa, meu amigo. Essa decisão não foi no lado humano, entendeu? Foi mais por causa de uns 3, 4, 5 poderosos que queriam me tirar daqui, entendeu? E conseguiram. Desde 2011 que tá rolando, eu tô lutando na justiça, gastei o que não tinha. Antes dessa denúncia, eu zelava pra esse campo, esse campo era impecável, porque eu trabalhava aqui, eu me dava de solda de grade, pintava as grades do campo, entendeu? A partir do momento que eu recebi essa denúncia, eu tive que gastar dinheiro pra advogar, pra me defender e tal, e eu consegui esticar até hoje. Então hoje foi a gota d'água de uma história, louro, peixaria, que todos que conhecem, que frequentam, que são muitos, vão lamentar essa decisão da justiça. É uma história de 30 anos que a gente viveu aí, e a gente fica muito triste por causa de uma pessoa que fez uma denúncia, tá prejudicando a vizinhança toda, e todas me apoiem. Infelizmente nós temos essa justiça aí, né? É verdade. Vamos lutando aí, e não vamos desistir não. Há 30 anos que o senhor era responsável aí? Há 30 anos que eu comecei jogando futebol aí, e há 30 anos servindo, trabalhando todos os dias, eu trabalhei 30 anos todos os dias, sem um dia de falta. Como vocês viram, Louro vai continuar tentando, tem toda uma história de trabalho dele, dos filhos, e de todos ali que escolheram aquele lugar pra confraternizar. Infelizmente Manaus ainda tem um povinho metido a poderoso, que vai lá. A justiça que não ouviu, não deu atenção para os baixos assinados, mais de um baixo assinado, constando ali os moradores que aprovavam, que queriam que o Louro não tivesse seu quiosque com a sua peixaria. Sempre atendendo todo mundo muito bem, e foi um processo que, lamentavelmente, a gente fica muito triste com essa decisão. E eu tenho 600 assinaturas de frequentadores que a justiça não olhou pra isso, mais de 60 assinaturas de moradores da rua com CPF, número da casa que me apoiava, a justiça não olhou pra isso. Então a gente fica muito triste porque a gente foi muito lamentado nisso, mas a gente é forte, a gente vai, vamos lutando aí. Então é isso gente, vamos ficar de olho e acompanhar para saber se de fato a prefeitura toma toma alguma providência em alocar ou voltar a ceder aquele espaço que é público, para o Louro. O prefeito Davi Almeida é um homem de sensibilidade, é um homem justo. E o que se espera é que se a justiça, nesse primeiro momento, está errando, o ente público como a prefeitura possa dar ao Louro e sua família o direito de poder trabalhar, de continuar com sua peixaria e a nós, clientes, amigos, frequentadores, o prazer de poder degustar de iguarias tão maravilhosas que o Louro sempre nos ofereceu. Vamos ficar na torcida, gostando de um like, vamos levar longe esse material. www.agenote.com.br 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 www.agenote.com.br